Certamente, você já ouviu falar em transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, certo? Bom, o TDAH é um distúrbio do desenvolvimento neurológico, que tem como principais características a dificuldade em manter a atenção e a presença da hiperatividade, o que interfere na aprendizagem e na realização adequada de certas atividades por parte do indivíduo, seja ele criança ou adulto. Sim, embora o TDAH seja mais comumente diagnosticado em crianças, seus sinais e sintomas frequentemente perduram pela adolescência e vida adulta, podendo criar dificuldades em várias áreas da vida da pessoa. E nesse vídeo, conheceremos 5 sinais comuns em pessoas que sofrem com essa condição. Um dos sinais mais conhecidos do TDAH é justamente a dificuldade em sustentar a atenção. Isso quer dizer que pode ser quase impossível, por exemplo, focar por muito tempo em uma tarefa que está sendo feita, ou dar a devida atenção ao que os outros estão falando, ou observar detalhes importantes em certas atividades. Infelizmente, esses sinais podem acabar sendo confundidos com preguiça e má vontade. Há pessoas com TDAH que sofrem de um outro problema relacionado à atenção, o hiperfoco. O hiperfoco faz com que a pessoa fique tão ligada numa atividade que ela esquece tudo mais ao seu redor. E isso não é a mesma coisa que concentração, porque a pessoa hiperfocada sofre de uma incapacidade em regular adequadamente seu nível de atenção. Então, ela pode focar excessivamente em coisas importantes como o dever de casa, mas também pode ficar vidrada em atividades inúteis por horas e horas. Você interrompe a fala dos outros numa conversa ou está sempre cometendo gafes e fazendo coisas inadequadas? Talvez você seja do tipo que gosta de fazer tudo correndo, na maior pressa. Bom, esses são sinais de impulsividade do TDAH, algo que gera muitas dificuldades. Sim, porque a impulsividade cria muitos mal-entendidos e dá às outras pessoas a sensação de que você não tem muita consideração ou não se importa muito com as consequências do que faz. Um pouco de desorganização faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Mas se você sofre com o TDAH, sabe que a sua rotina é bem mais caótica do que a dos outros, pelo simples fato de que você tem a maior dificuldade de estabelecer ordem na vida e manter cada coisa em seu devido lugar e horário. Por isso, você acaba fazendo as coisas que precisa fora de uma sequência lógica e tem a maior dor de cabeça para encontrar e guardar os objetos de que precisa. Um dos sintomas comuns do TDAH é a falta de motivação. E quando isso se combina com a falta de organização, esse mix pode trazer enormes dificuldades para o cumprimento de tarefas importantes em casa, na escola, no trabalho. Sim, porque a pessoa fica com a sensação de que está abarrotada de coisas nada atraentes para dar conta ao mesmo tempo. Uma sensação sufocante. Você se identificou com esses sinais ou conhece alguém que se encaixa neles? Bom, quando percebemos que estamos engajados em comportamentos que tornam nossa vida mais difícil do que ela precisa ser, a primeira atitude deve ser sempre a de buscar informação de qualidade e ajuda especializada, sem medo ou vergonha. Sim, porque é perfeitamente possível ter TDAH e viver uma vida plena e feliz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto